Olá pessoal, hoje aqui no Teatro de Darmanta está rolando um dia muito especial, é o dia do teatro aberto, onde o público em geral pode conhecer o teatro por dentro, é um dia muito especial e hoje também foi muito especial a nossa transformação do canto do maldito, foi muito legal também, bacana. Tchau! 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 Vamos lá, vem comigo! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí